Olá torcedor que tá ligado com a gente no Instagram, no YouTube, seja bem-vindo, bem-vinda. Se você está no YouTube, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e claro, comentar bastante esse vídeo. Se você está no nosso Instagram, não esqueça de seguir, de comentar, de curtir e dar sua moral aqui pra gente. Finalizou agora há pouco a partida entre Santa Cruz e Náutico, um a um, no Arruda, né? Jogo importante pras duas equipes, as duas equipes lutando pra chegar à semifinal direto, né? Sem passar pelas quartas, mas com empate deu Náutico, né? O Náutico ficou aí à frente do Santa Cruz com esse empate e está na semifinal do campeonato direto. Agora vai aguardar quem será seu adversário depois do mata-mata, que é um jogo apenas, né? Primeiro tempo do jogo que o Santa Cruz foi melhor do que o Náutico, até ali uns 30 minutos, né? O Santa Cruz fez uma marcação alta, foi pra cima, teve chances com o Furtado, teve chances com o Mateuzinho, né? Conseguia ser mais tático, conseguia ser mais, conseguia trabalhar mais a bola pelo meio de campo, conseguia ter mais a posse de bola em alguns momentos, mas o Náutico estava trabalhando mais no primeiro tempo no contra-ataque, né? Estava explorando muito o contra-ataque. O Gilberto, jogador do Santa Cruz, ficou com a missão de segurar o Jean Carlos, né? O Jean Carlos teve muitas dificuldades até os 30 minutos do primeiro tempo, porque o Gilberto não dava espaço para o Jean Carlos. E quando o Jean Carlos começou a aparecer no time do Náutico, as possibilidades de gols também na primeira etapa começaram a surgir. Mas no todo, no primeiro tempo, o Santa Cruz foi um time mais organizado, que buscou mais o gol, né? A equipe teve mais a bola, tendo em vista que o Jean Carlos, no primeiro tempo, quando começou a se desencaixar ali da marcação do Gilberto, começou a encontrar brechas para poder tocar para o Robinho. Inclusive, ele consegue deixar o Robinho duas vezes na cara do gol na primeira etapa e o Robinho acaba perdendo. Já no segundo tempo, né? Os dois times voltam sem mudanças e logo ali, com menos de um minuto, o Rafael Furtado recebe uma bola rápida do meio de campo. Ele consegue entrar dentro da área do Náutico, passa pelo Carlão, mas não passa pelo outro atleta, né? Do Náutico, que acaba fazendo a falta. A falta foi cometida dentro da área. É pênalti. Pênalti para o Santa Cruz, com menos de um minuto de jogo. E o Matheus Anderson pegou a bola, foi lá e marcou um gol para o Santa Cruz. Depois desse gol, o Santa Cruz começou a recuar. Quem assistiu o jogo percebeu que o Santa Cruz tentou valorizar a vitória, tentou valorizar o placar naquele momento. E chamou a equipe do Náutico para cima, que foi tomando o campo, tomando o campo. E aí, a partir do momento, foi para cima do Santa Cruz, colocou muita pressão. O Santa Cruz queria fazer o estilo de jogo que o Náutico fez na primeira etapa, jogar no contra-ataque, nos contra-ataques. Mas só que não estava conseguindo isso. Porque o Santa Cruz não tinha aquela explosão para que pudesse colocar a bola para o Furtado, que pudesse colocar a bola para o Matheusinho, para o Matheus Anderson. Isso não estava acontecendo porque o Santa Cruz não ganhava a segunda bola. Então, com isso, o Santa Cruz teve muitas dificuldades. E o Náutico foi ganhando o campo. Jean Carlos apareceu. O Jean Carlos começou a jogar muito livre. E, com isso, mais chances de gols a favor do Náutico começaram a surgir dentro da partida. Até que, com a mudança que acontece no segundo tempo, já por parte do Felipe Conceição, colocando o Léo Passos, o atacante Léo Passos, que fez hoje seu segundo jogo com a camisa Alvihubra. Em um bate-rebata, a bola pega na trave e que volta. O jogador Léo Passos faz seu primeiro gol com a camisa do Náutico, empatando a partida. Depois desse gol de empate, só deu o Náutico. O Santa Cruz sentiu o gol. Não conseguia ter explosão, não conseguia sair. O treinador Leston Júnior começou a fazer mudanças. Começou a fazer mudanças no ataque, no meio. E não teve nenhum tipo de resposta com a entrada desses atletas. Entrou o Italo Silva no lugar do Mandai. Entrou também o Italo Silva, o João Henrique. Entrou outros atletas, mas mesmo assim não se tinha resposta dentro do jogo. O Esquerdinha também entrou no lugar do Taciso, mas não surgiram efeitos. E com isso, o Santa Cruz acabou passando por mal burcados. E detalhe, do outro lado estava acontecendo um jogo entre Retro e Salgueiro no Sertão. Nesse momento, já estava 2x1 para o Salgueiro. Com esse resultado do empate e a vitória do Salgueiro, o Santa Cruz ficaria fora da Série D em 2023. Lembrando que o Santa Cruz ainda vai disputar a Série D deste ano. Mas, para o ano que vem, o Santa Cruz já não teria calendário. Então, isso vai bater no desespero. Acredito que os jogadores não sabiam do resultado de Caruaru, do Sertão, de Salgueiro. Mas, com certeza, isso ia pesando. A cabeça começou a pesar e o time do Santa Cruz começou a ser um time... A defesa bater cabeça. Junho, Sergipano não se entendendo muito com o outro atleta, com o Guedes. Então, a gente percebeu muitos erros por parte da defesa do Santa Cruz. E isso, o Náutico foi ganhando o campo. Foi ganhando o campo e poderia ter virado a partida. Poderia ter ampliado o placar e poderia ter saído com a vitória. E, nesse detalhe todo, o Salgueiro empatava a partida. Então, o melhor, o Retro empatava a partida no finalzinho. Empatando a partida, o Santa Cruz voltava a ter a vaga na Série D. E, com certeza, estaria mais tranquilo. E, no finalzinho, ainda teve um gol lá, o Salgueiro, que foi anulado. Que poderia ter quebrado as pretensões do Santa Cruz para a temporada do ano que vem. Mas, o Santa acabou mesmo saindo no empate. Aquela vitória contra o Veracruz, no finalzinho, foi a vitória que deu ao Santa Cruz essa vaga na Série D de 2023. Claro, todo mundo quer que o Santa Cruz não fique na Série D. Mas, pelo menos, tem que ter a garantia de estar na Série D se não conseguir ir bem no campeonato deste ano. Lembrando que o Santa Cruz precisa melhorar muitas coisas, contratar outros zagueiros. Porque, assim, a gente percebe que o Júnior Sergipano, o Menino Lau Guedes, o Lucas, o Lucão... Esses zagueiros, eles não estão tendo segurança, eles não passam confiança. E, com isso, o Santa Cruz acaba sendo prejudicado, porque esses jogadores acabam errando bastante. Mas, no tudo no tudo, o Santa Cruz acabou ficando no empate. Mais um clássico que o Santa Cruz empata. Empatou primeiro contra o Sport, agora empatou com o Náutico. Pelo lado do Náutico, no segundo tempo, o Náutico jogou bem, foi para cima. Teve chance de poder até virar o placar. Não conseguiu, mas garantiu a semifinal de cara. Vai ter uma semana aí para trabalhar e vai esperar quem será o seu adversário. O Santa Cruz agora enfrenta o Caruaru City, nessas quartas de final. É um jogo. E tem também o Salgueiro, que vai enfrentar o Sport. E a gente vai ver o que vai acontecer. Mas, no tudo no tudo, o jogo acabou sendo pelos dois tempos. Um tempo, metade de um tempo foi do Santa Cruz. No segundo tempo, o Santa Cruz teve uma rapidez de conseguir um gol rápido. Mas, depois, o time desandou, não jogou bem. E deixou muito a desejar. Acredito que quem é torcedor do Santa Cruz, neste momento, está vendo esse vídeo no YouTube ou no Instagram, deve estar pensando. Realmente, teve momentos de calafrios dentro de casa, porque eles estavam acompanhando tanto o jogo da TV, como também um jogo no rádio para saber o resultado do Retro contra a equipe do Salgueiro. É isso, torcedor. E aí, no jogo do Sport, acompanhei muito pouco, só vi alguns lances. O Sport mandou no jogo. Três gols do E-Búfalo e um gol do Raiva Negra. O Sport mandou na partida. No segundo tempo, achei que o Sport poderia ter tido mais fome de gols. E o Sport não teve. Vem fazer o quarto gol já no finalzinho. Poderia ter feito mais. Deveria ter mais tido fome, né? Deveria ter tido mais fome de gols. E ter feito mais gols. Essa paciência que o Sport teve contra a equipe fraca do Ibs, que realmente não mostrou força ofensiva. É um time fraco que vai lutar para não cair para a segunda divisão do campeonato pernambucano. Mas o Sport acabou vencendo. É bom para o Sport ter vencido. Uma goleada, né? O Búfalo tão criticado. Já em duas partidas consegue fazer quatro gols. O Raiva Negra fazendo o gol também. Então isso é bom para a equipe do Sport. Não vou falar muito do Sport porque eu vi alguns detalhes. O Bede trouxe mais informações mesmo do Santa Cruz contra a equipe do Náutico. É isso, torcedor. Se inscreva no meu canal se você estiver no YouTube. E se você estiver no Instagram, não deixe de seguir a nossa página. Porque lá tem muita informação. Beleza? Um abraço e até qualquer hora. Fui.